Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu sou Fábio Mascaro, querido, professor de sociologia da Unicamp. Estou aqui para falar de um personagem bastante importante, para dizer o mínimo, da nossa história, que é o Roberto Schwarz. Um personagem, digamos assim, que agora, em agosto de 2023, completa 85 anos de vida. Então, o primeiro ponto, o que falar de Roberto Schwarz hoje em dia, mais do que já falamos, mais do que a gente já sabe sobre ele, dizer que ele é um dos maiores críticos intelectuais brasileiros da história recente, acho que vai por si mesmo, vai por si só. Lembrar do caráter inovador da análise dele, da crítica dele do Machado de Assis, também. Na sua dimensão menos conhecida, se fala menos, a gente pode recordar igualmente que, além de crítico, e até mesmo antes de crítico, a gente pode dizer, ou simultaneamente, Roberto Schwarz foi também poeta e dramaturgo. É autor de dois livros de poesia, duas peças de teatro, uma delas, aliás, publicada ano passado, chamada Rainha Lira. Então, a verdade é que muita coisa já foi dita sobre Roberto Schwarz. Poucas delas, porém, diria eu, não é claro que posso estar equivocado, poucas delas tentam, no entanto, ou conseguem, articular, no movimento argumentativo próprio, mais específico, o conjunto do pensamento e da trajetória intelectual de Roberto Schwarz. É um pouco o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo, brevemente, evidentemente, mas é um pouco a ideia de fazer uma leitura sintética, nos limites de um pequeno vídeo como esse, mas fazer uma leitura sintética, portanto, mais global, digamos assim. Ou seja, não apenas da obra e da trajetória intelectual do próprio Roberto Schwarz, senão também da cena intelectual e política com a qual ele dialogou. Eu penso que, com isso, a gente consegue captar a real importância intelectual de Roberto Schwarz e, mais do que isso, a sua singularidade, mesmo em relação à tradição intelectual na qual ele se inscreve, ou seja, o marxismo, o que a gente poderia chamar de marxismo acadêmico paulista. Esse foi, aliás, o principal objetivo da tese de Livro e Docências, titulada Lugar Periférico e Ideias Modernas aos Intelectuais Paulistas às Batatas, que eu defendi aqui na Unicamp em dezembro de 2022, que vai ser publicada em tese, que vai ser publicada em livro pela Boitempo. Muito bem, nem todo mundo sabe, mas Roberto Schwarz nasceu na Áustria, em 1938, poucos meses antes dos seus pais virem para o Brasil, para escapar, evidentemente, do seco nazista. A família era de origem judaica. Então, a primeira língua, a língua materna do Roberto Schwarz foi o alemão. Ele aprendeu português apenas na escola e acho que isso é importante também. É um dado biográfico que é importante para entender também a trajetória posterior do Roberto Schwarz. Desde cedo, inspirado pelo pai, que era advogado, mas que tinha veleidades intelectuais, também por um intelectual próximo da família, amigo do pai, que era o Anatol Rosenfeld, também judeu, o Roberto Schwarz começou a alimentar a sua paixão pela literatura e pelas ciências ditas humanas. Na faculdade, na USP, na USP que na época ficava na Rua Maria Antônia, na região central de São Paulo, Roberto Schwarz optou pelo curso de ciências sociais. Foi nessa época também, a partir de 1958, que ele frequentou o chamado Seminário do Capital, que era um grupo de jovens professores e alguns alunos, entre eles o próprio Roberto Schwarz, Michel Louvi, Francisco Weffort, que se reuniam quinzenalmente, aos sábados, para discutir a obra máxima, o Capital, do Marx. Então esse também foi um momento importante da trajetória, digamos, do jovem Roberto Schwarz. Participaram desse seminário personagens importantes também, como Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iani, José Arthur Gianotti, Fernando Novaes, entre outros e algumas outras. Mas já nesse momento a gente pode dizer que a paixão pela literatura do Roberto Schwarz já falava mais alto. Aliás, o seu primeiro livro, publicado em 1959, era de poesia, Pássaro na Gaveta. Então após o conselho, após conversar com o Antônio Cândido, que tinha feito essa migração das ciências sociais, mais especificamente da sociologia, para a teoria literária, o Roberto Schwarz também decide fazer o mesmo movimento e ir para a teoria literária. E esse é um movimento também decisivo no itinerário do Roberto Schwarz. Sobretudo porque o trânsito que ele faz para a teoria literária não significou, ao contrário, como a gente vai ver, não significou, portanto, um afastamento das mesmas preocupações temáticas dos membros do Seminário do Capital, que eram todos cientistas humanos, digamos assim, cientistas sociais, filósofos, historiadores, ou mesmo mais especificamente da sociologia da USP da época, pensando aqui no Fernando Henrique ou no Otaviani ou mesmo no Florestan Fernandes. E o tema de todo esse pessoal, a despeito da diferença entre eles, era o Brasil, ou melhor, a modernidade brasileira, as singularidades do capitalismo moderno brasileiro. Então a diferença e a singularidade do Roberto Schwarz nessa história toda é que com essa passagem para a teoria literária, ele vai passar a abordar essa mesma temática da modernidade brasileira por uma outra ótica, vamos dizer assim, por uma outra chave, pela chave da literatura ou da cultura em geral. O que num texto eu chamei de um pensamento ao quadrado, porque pensa o Brasil por meio das expressões literárias, culturais, ou mesmo do pensamento dos outros sobre o Brasil. Mas também porque pensa simultaneamente sobre o seu próprio fazer intelectual. Quer dizer, pensa sobre o objeto, sobre o Brasil, aspectos da cultura brasileira, por exemplo, sobre o tema que está sendo abordado, que está sendo tratado, mas pensa também sobre o modo como a reflexão deve ser explicitada, sobre o modo como ela deve ser no limite redigida, escrita. Então daí a opção que o Roberto Schwarz fez desde cedo, pelo ensaio, como uma forma que ele encontrou, que ele achou privilegiada, de exposição, de uma reflexão, cujo objetivo é sempre estabelecer os vínculos complexos e mediados entre a literatura, cultura, as ideias e o processo social histórico brasileiro. É isso que garante, aliás, que sustenta o teor materialista da crítica, da reflexão crítica do Roberto Schwarz. Não é uma reflexão sobre a cultura ou sobre as ideias em si, mas sobre aquilo que a cultura e as ideias podem revelar, na sua especificidade, sobre a objetividade, digamos assim, real, que é o próprio Brasil, a própria modernidade brasileira. Então aqui a gente tem um ponto decisivo, diria eu, para explicar por que o Roberto se tornou o que é. Quer dizer, se tornou o intelectual crítico brasileiro singular. Isso passa, como eu acabei de dizer, por essa articulação muito bem feita, com as suas devidas mediações, entre literatura, cultura, processo social, daí o diálogo com a sociologia, com a história, não é? E o ensaio como forma de explicitação, de exposição. E o resultado de tudo isso é uma interpretação do Brasil que, embora seja tributária, como eu disse, de debates já existentes, que já vinham sendo realizados, vai se destacar pela maneira como pensa a singularidade nacional brasileira, sem, porém, se deixar levar por um raciocínio dualista ou por um nacionalismo metodológico ou por um raciocínio mais modernizante, não é? Como a miúde foi feita, não é? Mas tudo isso, e isso é importante para a gente entender também a trajetória e o pensamento do Robert Schwartz, não emergiu de uma só vez, não é de uma hora para outra, vamos dizer assim. Ao contrário, houve aí um processo de maturação crítica. Robert Schwartz, depois de migrar para a teoria literária, se tornou professor assistente exatamente na cadeira de teoria literária e literatura comparada da USP, sob a direção do Antônio Cândido. Em 1963, também, ele foi o animador de uma segunda versão, como ficou conhecido, do chamado Seminário do Capital, uma versão que tinha jovens, personagens ainda mais jovens, entre eles o Robert Schwartz, jovens professores, ou mesmo alguns estudantes, e muitos dos quais, muitos dos membros eram próximos de grupos da luta armada, mesmo o Robert Schwartz que teve alguma proximidade com a VPR, não é? Esse grupo, com o Robert Schwartz à frente, não é? Foi, em 1967, o responsável por fundar e por organizar, por editar uma revista chamada Teoria e Prática, que foi inspirada, na época, na New Left Review, lá da Inglaterra. Na época, o Perry Anderson visitou o Brasil, fez contato com esse grupo, com o Robert Schwartz, com o João Quartinho de Moraes, dentre outros, e um pouco inspirado na experiência do Perry Anderson e da New Left Review, eles decidiram fundar essa revista Teoria e Prática, que acabaria sendo um dos motivos do Robert Schwartz, no final de 1968, na virada para 1969, decidir ir para o exílio. Porque a polícia estava atrás da revista, aliás, o quarto número dela nem foi, nem veio à luz exatamente por isso, não é? O Robert Schwartz vai, então sai do Brasil pelo Uruguai e depois vai para Paris, na França. E o exílio é um outro momento decisivo, muito importante, um ponto de inflexão, a gente pode dizer, talvez com algum exagero, talvez não, não é? No itinerário intelectual do Robert Schwartz. Porque é um período de balanço político-intelectual. E talvez mesmo existencial, não é? A gente pode dizer. Lá ele escreveu, por exemplo, vários poemas que depois seriam editados num volume publicado em 1974 aqui no Brasil, chamado Corações Veteranos. Esses poemas são uma espécie de meditação existencial, cotidiana, não é? Do intelectual exilado. E até por isso, não é? Por isso mesmo, sempre com uma inclinação também muito reflexiva dessa condição do intelectual, do que é o intelectual exilado. E é no exílio também que o Robert Schwartz, e daí a importância do exílio, vai tirar as consequências políticas e intelectuais da ditadura militar. Afinal de contas, a ditadura militar, e naquele momento, já na virada para os anos 70, era possível perceber isso com mais nitidez, com maior nitidez, não é? A ditadura militar era reacionária, conservadora, sem dúvida, mas era também, se revelou também modernizante, para o bem ou, sobretudo, para o mal, evidentemente, no plano econômico. O que, de certa maneira, desarmava, destronava, de certa forma, os argumentos dualistas ou estagnacionistas, que acreditavam que, pelo caráter atrasado da ditadura militar, ela não seria capaz de levar adiante um processo de desenvolvimento ou de crescimento, no mínimo, econômico. Então, não por acaso, que aqui no Brasil, os anos 70, vão representar um momento de um acerto de contas intelectual, também político, com as suas consequências e ressonâncias políticas. Um acerto de contas que, como a gente sabe, vai ser feito, sobretudo, aqui em São Paulo. E aqui, a presença nesse movimento de intelectuais que vão fundar o SEBRAP, em 69, e depois, no caso, Francisco Vefor, e alguns outros, o SEDEC, em 1976, esses intelectuais vão ter um papel central. Nesse acerto de contas com aquilo, por exemplo, que o Francisco de Oliveira, pernambucano, mas que vai se radicar em São Paulo e se integrar ao SEBRAP, chamava de uma razão dualista, de acreditar que era possível pensar o Brasil, vislumbrando, de um lado, setores mais modernos, incluindo a burguesia industrial, nacional, setores que deveriam levar adiante um processo de desenvolvimento nacional, que deixaria para trás tudo aquilo vinculado ao atraso, ao imperialismo, ao latifúndio, à burguesia mais rentista e assim por diante. Nos anos 70, a partir da experiência da ditadura, esses intelectuais vão argumentar, contra esse raciocínio dualista, que, na verdade, o moderno e o arcaico no Brasil sempre foram entrelaçados, e a ditadura é mais uma expressão desse entrelaçamento dialético, como diz o Chico de Oliveira. O Robert Schwartz vai acompanhar esse movimento do exílio, acompanhar ativamente, evidentemente. O primeiro texto que ele escreve no exílio, que também é um balanço, mas é um balanço do período mais recente, um texto que foi publicado na revista Tempos Modernos, a revista do Sartre, da Simone de Beauvoir, dentre outros, que é um texto chamado Cultura e Política, 1964-69. É um balanço do período 64, 68, 69, no qual o Robert Schwartz faz uma crítica à esquerda, que ele chama de populista, mas que, no fim, ele ainda defende ou ainda sinaliza como caminho a luta armada. Ele faz uma referência ao romance Quarupi, do Antônio Calado, faz referência ao personagem Padre Nando, e também é quase, portanto, um chamado à luta armada, no fim. Um outro ensaio que, aí sim, vai abrir um novo continente na reflexão crítica do Robert Schwartz. E eu diria que é a partir daí que o Robert Schwartz começa a se tornar o Robert Schwartz que conhecemos, que vai ficar famoso, que já ouvimos falar, mesmo quando ainda não o lemos. Esse ensaio é o chamado As Ideias Fora do Lugar, publicado aqui no Brasil, na revista do Cebrav e na França, em 1972. Desta vez, na França, não na tempos modernos, ele recebeu um parecer negativo da Simone de Beauvoir, foi publicado em uma revista chamada O Homem e a Sociedade. Esse ensaio, As Ideias Fora do Lugar, é a primeira expressão, daí a importância dele, é a primeira expressão do projeto que o Robert Schwartz vinha acalentando, vinha maturando, já desde o início dos anos 60, mas que só no exílio ele conseguiria, de fato, colocar em prática. Que é a análise do Machado de Assis como uma forma de porta de acesso à história brasileira do século XIX. Então, é um ensaio que, pela primeira vez, em que, pela primeira vez, o Robert Schwartz arrisca, de fato, uma interpretação relativamente própria, não exatamente do Brasil, de uma forma geral, mas, sobretudo, do funcionamento das ideias e ideologias em um país periférico como o Brasil. Um país que, como a gente sabe, é uma colônia, foi uma colônia, que se tornou independente em 1822, sem romper com a estrutura econômica e social até então vigente. Inclusive, mantendo o escravismo. Então, as ideias que parecem fora do lugar, como diz o título, que é um pouco irônico, não é para ser lido como uma tese literal, é mais como uma provocação, essas ideias que parecem fora do lugar, no caso, são as ideias liberais. Quer dizer, como conciliar o pretenso universalismo, aspas, liberal, com uma realidade marcada pelo trabalho escravo e pela lógica do favor, da dependência pessoal? Claro que o liberalismo também era uma ideologia na Europa, mas lá ele escondia, digamos assim, a exploração do trabalho e assim por diante. Aqui a função dele era outra, ele tinha que conviver, ele não escondia a exploração do trabalho livre porque sequer trabalho livre existia ou sequer existia como forma dominante de trabalho. Então, por isso que havia esse desajuste que fazia com que essas ideias liberais parecessem fora do lugar. Então, a chave, isso é importante, a chave para o Roberto Schwarz do problema não está tanto nas ideias em si, mas mais, sobretudo, na relação entre as ideias, no caso as ideias liberais e a realidade do processo social brasileiro. Ou melhor, o problema está nas elites brasileiras. É pela posição social, ainda escravista, entre outras coisas, ocupada por essas elites, que é por isso, é por essa razão que a incorporação das ideias liberais, no caso delas, vai parecer deslocada, fora do lugar. Embora no limite, como reconheço, Robert Schwarz, elas não estivessem, já que não deixavam de cumprir alguma função ideológica. Mesmo como um adorno, como um adereço a lustrar a dominação das elites brasileiras no século XIX. Então, esse ensaio As Ideias Fora do Lugar é muito importante. Também, porque depois ele vai se configurar, ele vai ser, digamos, editado como o primeiro capítulo da tese de doutorado que o Robert Schwarz vai fazer sobre o Machado de Assis. Tese que vai se restringir ao primeiro, que ele chama do primeiro Machado de Assis. Que é o Machado de Assis que ele vai argumentar que ainda não tinha completado a sua virada, que vai começar exatamente com aquele que talvez seja o seu romance mais famoso, ou pelo menos mais conhecido de ouvir dizer, que é o Memórias Póstumas de Bras Cubas. O Robert Schwarz defendeu essa tese em 1976 na França, ele estava no exílio ainda, e ele volta para o Brasil, retorna do exílio exatamente no ano seguinte, em 1977, que vai ser o ano em que essa tese vai ser publicada com o título que também ficou muito conhecido ao vencedor às batatas. No retorno do exílio é muito importante, muito instigante a gente pensar na trajetória do Robert Schwarz nos anos 80. Os anos 80, como a gente sabe, era um momento já de ocaso, de declínio da ditadura militar, a gente não sabia ainda o que viria, mas se sabia que a ditadura estava em declínio. Em 1980, um momento muito importante, evidentemente, também para o Robert Schwarz, é a fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse período, o que é interessante é que a gente consegue vislumbrar no Robert Schwarz, ao menos isso que eu defendi na minha tese, consegue vislumbrar uma tensão entre, de um lado, uma negatividade crítica, que está muito presente e vai continuar na análise dele do Machado de Assis, ou seja, entre uma concepção do intelectual crítico também que é irredutível, autônomo, ou pelo menos relativamente autônomo, de um lado, e de outro, uma esperança, ainda que tênue, nos possíveis desdobramentos do processo de abertura democrática, sobretudo em relação ao papel que o PT poderia cumprir, poderia jogar nesse cenário. Então, tinha, sobretudo no início da década, essa tensão no Robert Schwarz, que vai cada vez mais sendo amainada em favor de uma visão cada vez mais negativa no sentido dialético, adorniano, ou pessimista, até se a gente quiser, não é mais pessimista no sentido crítico, não resignado. Porque nos anos 80 é também o período que o Robert Schwarz vai escrever aquilo que viria a ser a complementação da tese de doutorado ao Vencedoras Batatas, o título do livro. Agora, exatamente sobre o segundo Machado de Assis, que vai dar isso tudo no livro que vai ser publicado em 1990, Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Esse título, O Mestre na Periferia do Capitalismo, é muito interessante porque ele faz referência aos trabalhos do Walter Benjamin sobre o Baudelaire, que foram publicados com o título Um Lírico no Auge do Capitalismo. E aqui a referência ao título não é fortuita, porque assim como o Benjamin, que de alguma maneira mimetizou no Baudelaire a sua própria condição de crítico, o Schwarz vê no Machado uma espécie, ou toma o Machado, como uma espécie de ponto de apoio para pensar a sua posição, a sua própria posição de crítico na periferia do capitalismo. Então há um jogo aí entre século XIX, Baudelaire e Machado, século XX, Benjamin e Roberto Schwarz. Baudelaire e Machado sendo, no caso, expressões literárias, culturais, das origens da modernidade, como chamaria o Benjamin lá no século XIX, na França e no Brasil, no caso, do Brasil independente. E o Roberto Schwarz vai mostrar que nesse segundo Machado, o Machado do Brascubas para frente, é um Machado cujo movimento ou volubilidade, como ele vai dizer, do narrador, pensemos no Brascubas, que vai para lá e para cá, nesse vai e vem, diz uma coisa e diz outra, vai dizer o Roberto Schwarz. Com isso, o Machado, mesmo sem ter plena consciência, estava conseguindo plasmar na sua forma literária, através da figura do narrador, um comportamento que era típico das elites brasileiras, que também iam para lá e para cá. Ora eram liberais, ora escravistas. Ora liberais, ora lançavam mão da lógica do favor, da dependência pessoal. Ou seja, nada mais distante, em tese, da impessoalidade proposta pelo liberalismo. Então, é como se o Roberto Schwarz entrevesse no Machado uma espécie de analista literário das origens da modernidade brasileira. Origens nada alviçareiras, diga-se de passagem. E nos anos 90, aí há também o que a gente poderia chamar na trajetória do Roberto Schwarz, depois da publicação de um mestre na periferia do capitalismo, um novo ponto de inflexão. Talvez inflexão seja aqui, no caso, exagerado, não de ruptura, certamente. Porque isso tem a ver com o próprio contexto da época, contexto internacional, queda do muro, de Berlim, desagregação da União Soviética, declínio do marxismo, inclusive dos marxistas que já não tinham mais esperanças na União Soviética. Aqui no Brasil, a derrota do Lula em 1989 para o Collor, e quatro, cinco anos depois, em 1994, vitória do Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais. E vitória à frente de uma coalizão liberal-conservadora. E Fernando Henrique Cardoso vale lembrar que havia sido professor de sociologia do Roberto Schwarz na USP e com quem o Roberto Schwarz havia convivido lá no chamado Seminário do Capital. E com a obra do qual, sobretudo com a sua tese de doutorado sobre capitalismo e escravidão no Brasil meridional, no sul do Brasil, o Roberto Schwarz vai dialogar para elaborar a sua análise do Machado de Assis. Então, o impacto político, intelectual, mas também afetivo, foi grande. Nesse contexto, o Roberto Schwarz começa a fazer uma defesa ainda mais enfática da autonomia da crítica, do intelectual crítico, ou daquilo que ele vai chamar num artigo publicado no Caderno Mais da Folha de São Paulo de crítica independente. Aí ele vai dizer é preciso isso para atualizar o diagnóstico sobre o Brasil e sobre o capitalismo global contemporâneo. o Roberto Schwarz vai se apoiar nesse momento muito no Robert Kurs que vai falar do colapso da modernização, para dizer as estratégias de modernização na periferia do capitalismo se esgotaram agora que estamos na terceira revolução industrial. Não é possível mais, já não era antes hoje, muito menos pensar nelas como estratégia de desenvolvimento e, portanto, de completude, de completar o processo de formação nacional. e, nesse contexto, ele vai argumentar o Brasil, inclusive, vai se tornar uma vanguarda de um processo global de desintegração. Ou seja, num momento em que mesmo os países do centro do capitalismo, pensemos na França ou mesmo nos Estados Unidos, começam a passar por problemas outrora associados exclusivamente a países da periferia, a periferia se torna central. É aquilo que o Paulo Arantes, muito inspirado no Roberto Schwarz, vai chamar da fratura brasileira do mundo. Um antigo, um ensaio publicado nos anos 2000 já. E é por essa razão, aqui o reverso positivo, aspas, da história, é por essa razão que o pensamento crítico elaborado na periferia do capitalismo vai se tornar central e mais atual do que nunca, inclusive com ressonâncias globais, já que falar sobre a periferia se torna também um meio de falar sobre o mundo. Daí o que eles vão chamar de uma atualidade, ele, Roberto Schwarz, Paulo Arantes, de atualidade da periferia. Ora, é evidente que com isso o próprio Roberto Schwarz acabava se colocando como um dos expoentes desse pensamento crítico periférico. Ele vai argumentar, por isso que é um pensamento crítico periférico, que a problemática nacional do país da periferia permanece vigente, ela permanece como uma dimensão importante do pensamento crítico. Porque é por ser periférica que a crítica pode se tornar global. E não por aderir a um universalismo abstrato, como se o fato de que no fundo somos todos capitalistas sob a globalização, como se isso autorizasse a dizer que já não há mais distinção relevante entre centro e periferia. Ao contrário, vai dizer o Roberto Schwarz, isso continua existindo. A questão é que a problemática nacional agora tem que ser entendida em chave, vai dizer ele, negativa, no sentido de que ela tem que ser entendida mais como um problema, uma problemática que merece reflexão, do que como uma solução ou como um horizonte político. Mais recentemente, isso é muito interessante, com isso eu estou caminhando para o fim, o Roberto Schwarz voltou ao teatro para tentar dar conta do Brasil contemporâneo, no caso do Brasil pós-2013, uma peça que eu mencionei lá de início chamada Rainha Lira, que foi publicada no ano passado. Vale lembrar que nos anos 70 o Roberto Schwarz tinha publicado uma peça chamada A Lata de Lixo da História, muito inspirada no Machado e no Brecht, um pouco para satirizar, digamos assim, a ditadura militar. No caso do Rainha Lira, é um pouco uma reflexão gramatúrgica, a gente pode dizer assim, sobre os impasses a respeito dos impasses do Brasil mais recente. Impasses, inclusive, da esquerda brasileira, que ele não poupa também. Quem teve oportunidade de ler vai se lembrar. E aqui tem uma referência do Brecht também, como ele diz, mas é um Brecht negativo, é um Brecht, como ele vai dizer em uma entrevista publicada na revista da Boitempo, revista Margem Esquerda, no número 40, o último número, entrevista que ele gentilmente me concedeu, um Brecht pós-Bretiano. Quer dizer, um Brecht cujo foco vai estar mais nos impasses, nos bloqueios, nas contradições e menos na determinação do modo de superação dessas contradições. Daí um Brecht negativo, um Brecht temperado com uma negatividade adorniana, a gente pode dizer, mas também, e talvez, sobretudo, machadiana. Robert Schwartz tinha publicado um ensaio sobre o Brecht nos anos 90, em que ele já discutia essa ideia de que o Brecht que continua atual é esse que problematiza os impasses e aquele que talvez não seja tão mais atual é aquele que tenta traçar um caminho para a superação do capitalismo na direção do socialismo. Não porque o Robert Schwartz não queira isso, mas ele diz que esse caminho precisa ser reencontrado. então o teatro para o Robert Schwartz acaba sendo nesse último momento, nessa última fase da trajetória intelectual dele até aqui, evidentemente, um modo de retratar pela arte um ciclo, como ele mesmo vai dizer na entrevista que eu mencionei há pouco, um ciclo de maneira global ou ainda a de representar a cacofonia ideológica do momento, como fazia o Brecht. o que não deixa de ser curioso e instigante, porque nós estamos diante de um crítico que sempre pensou o Brasil através da arte e da cultura e que agora volta ao teatro, volta à arte para fazer ele próprio, para fazer um balanço do Brasil recente. Então a gente vê aí essa aposta na potência cognitiva da arte, quer seja como crítico, quer seja como artista ele próprio. Evidentemente, muita gente se incomoda com o que vem como um excesso de negatividade no Roberto Schwarz, sobretudo nesse Roberto Schwarz dos anos 90 e 2000. Uma crítica semelhante a essa é também estendida ao Chico de Oliveira e ao Paulo Arantes. Toda crítica é válida, claro, é importante, porém, que a gente compreender essa negatividade como um modo que o Roberto Schwarz de certa maneira encontrou, é claro que pode ser avaliado de maneiras distintas, mas como um modo de salvar, por assim dizer, a tradição política e intelectual da qual ele faz parte, esse marxismo paulista. Salvar do conformismo que dela se apoderou, para parafrasear aqui o Walter Benjamin, que dizia que era preciso salvar a tradição dos vencidos, a tradição dos oprimidos, do conformismo que dela tenta se apoderar. Então essa negatividade do Roberto Schwarz é proporcional ou inversamente proporcional a positividade manifestada pela adesão de vários intelectuais, inclusive ex-marxistas, ao projeto e ao governo do Fernando Henrique ou mais amplamente até ao próprio neoliberalismo. O Walter Benjamin, que eu mencionei há pouco nas teses sobre o conceito de história, ele, em referência a um quadro do Paul Klee, o Paul Klee, o anjo da história, ele vai dizer o anjo da história olha para o passado e vê escombros sobre escombros. o Roberto Schwarz, de alguma maneira, o que ele vai fazer é recolher esses escombros do passado brasileiro de maneira a potencializar a crítica do presente, de maneira a potencializar a interrogação sobre o nosso tempo histórico. Que horas são, afinal? Qual o tempo histórico que vivemos? Então é assim que agarrado ao presente, mas sempre com o passado em mente, o Roberto Schwarz vem contribuindo e continuará fazendo para que a gente possa, contribuindo, para que a gente possa refletir, vislumbrar um novo futuro. Algo que, como ele ressalta, é preciso ser reconstruído, não está dado, não há caminho dado. Então nada mais justo, e com isso eu termino, do que com ele estabelecer, e esse é um pouco o objetivo desse vídeo, esse diálogo comunicante, por assim dizer. agora que ele completa dia 20 de agosto, 85 anos de vida, então que viva Roberto Schwarz. Muito obrigado.